Bora lá, então. Vamos, antes de eu derivar, eu vou falar pra você o que é E e o que é LN. Por que que eu vou falar isso pra você? Você que tá assistindo esse vídeo aqui comigo, que é estudante de qualquer ramo de exatas, é uma vergonha você se formar sem saber o que é isso. Por que é uma vergonha? Que você vai ver isso, tanto o E quanto o LN, desde o primeiro semestre até o último semestre da sua graduação. Então, é importante, necessário, fundamental, que você saiba o que é E e o que é LN. Que vai aparecer tanto, tanto, tanto. Ele aparece tanto que deram até nome pra eles. Então, você precisa saber isso. Ok? Bora lá. Vem comigo. O que é E? E é uma constante. 2,718, tralá, tralá, tralá. Ela tem infinitas casas decimais. Qual o π? O constante é um número. O π é 13, 14, 15, tralá, tralá. Só que você vai escrever... Eu quero escrever... Matemática, ele tem perfeição, matemática. Ele vai ficar escrevendo infinitamente aqui? Não, né? Não vai. Não vai. Pra isso, ele tem que dar um nome. E o cara que descobriu essa constante, o nome dele é... Alguns falam Euler, outros falam Euler, né? Escreve assim o nome dele. Ele descobriu essa constante e por acaso, por acaso, só... Vou dar o nome dela de E. Então, E nada mais é do que 2,718. É isso. Não, professor, você sabe... Não, é um número, cara. É um número. Então, o que é E elevado a X? Nada mais é do que a função 2,718, tralá, tralá, elevado a X. É isso. Professor, por que deram o nome de E? O que é mais fácil? Se você ficar escrevendo 2,718 o tempo todo, eu ia escrever E. Eu acho que ia escrever E. Eu acho. E outra coisa. Aqui eu tô arredondando, né? Porque ele tem infinitas casas decimais. Aqui não tem arredondamento. Eu dei uma letra que representa uma coisa. Que é o 2,718. Ele aparece tanto, 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 tanto nos fenômenos físicos que deram uma letra pra representar E. Você imagina. Todo dia eu faço uma conta, cai 2,718. Amanhã, 2,718. Depois, 2,8... Eu falo, meu, tá aparecendo tantas trecas. Eu vou dar um nome pra ele. E. Professor, eu quero chamar de Messias. Tá bom. Messias. Só que não foi o Messias que descobriu. Quem descobriu foi Euler. O que é Messias? Se eu tivesse nascido antes, talvez dava certo. Você podia colocar M. Mas não dá. Porque já colocaram a letra I. Aí, Messias. Um camarada que começou a resolver uns logaritmos. Aí, ele caiu em logaritmo de 2,718. Fazer outra conta, logaritmo de 2,718. Na base, 2,718. Fez outra, na base, 2. Aí, chegou uma hora que ele falou, meu, tô de saco cheio. Vou colocar log na base E. Que fica mais fácil, né? Do que escrever 2,718. Aí, ele caiu em outro log na base E. Outro na base E. Aí, uma hora, ele falou, meu, chega. Tô cansado de fazer conta e chegar em log na base E. Vou dar uma letra pra isso. Vou chamar de LN. Então, LN nada mais é do que log na base E. Que nada mais é do que log na base 2,718. Agora, aparece tanto, 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 log na base 2,718 nos fenômenos físicos. Que deram um nome pra ele. LN. Então, ali, quando você vê LN de X, nada mais é do que log na base 2,718 do número X. O que que é mais fácil? Você ficar escrevendo isso ou escrever isso aqui, ó? LN de X. Eu acho, né? Eu acho, tem uma pequena impressão que é mais fácil escrever LN de X. Pequena impressão. É muito mais fácil, né? É muito mais prático. E eu não tô arredondando em casa de nada, que aqui é um arredondamento. Lembra? Que é infinita as casas decimais. Coloquei a letra E e já não tô mais arredondando. Certo? Amanhã não é integrais, não. Já, pra amanhã é derivadas. É. E LN é uma representação ainda mais simples. Certo? Gente. Não. Não esqueçam isso de forma alguma. Eu não estou brincando. Se você é da área de exatas, vai aparecer LN do início. Em física aparece LN? Aparece. Em resistência dos materiais aparece LN? Aparece. Em termodinâmica? Aparece. Em... Aquela matéria do capiroto de... Elétrica? Eletromagnetismo. Ou se aparece. Então, em vários ramos da física. E se eu estou falando de física, na verdade, a física é uma aplicação da matemática, uma aplicação na mecânica, uma aplicação na elétrica, uma aplicação na ótica. E alguma coisa você vai aplicar. Certo? Vai aparecer isso aqui. É fundamental que você saiba. Tá? É triste você ver um engenheiro se formando sem saber o que é isso. E vou falar uma verdade pra você. Se você chegar em muita faculdade, lá no quinto ano, e perguntar pro cara o que é LN de X, ele não sabe o que é isso. O que é o E? Ele não sabe. E pior! Dá um logaritmo pra ele resolver. Ele não sabe. E se eu não quis ensinar logaritmos em 20 minutos, eu posso parar. Que é a coisa mais simples do mundo. Mais simples do mundo.